O que é a Amazônia? Durante séculos, a palavra Amazônia significou floresta e rio. Mas agora está mudando. A exploração intensiva de seus recursos naturais e as facilidades logísticas transformam a região em centro produtor e corredor de exportação de commodities, como minérios, soja e produtos industriais semi-acabados. No Pará, este processo vive em um estágio avançado. A cidade portuária de Barca Arena, no norte do estado, é um exemplo. Olha, aqui as multinacionais, aqui está o Brás, a Hidroalo Norte, a Alubá, a Ímiris e tem as terceirizadas, que são várias. São muitas, tem a Ripe, tem a Ômega, tem a Costec, tem agora essa nova, Buritirama, Atlântico-Caripi, que mexe com os portos. E a Hidrovias Brasil, que se instalou aqui, e Tupanema, a Bungi, que se instalaram aí e que se instalaram acabando com a nossa região, porque algum progresso para a gente não tem nada, nem um emprego. Aqui praticamente a comunidade está todo mundo desempregado. Por exemplo, tem um eletricista aqui, tem um mecânico aqui, mas eles trazem de fora. Tanto a Albrás, a Hidroalo Norte, como as empleiteiras que vêm. Tudo é de fora. Para cá, para a região de Barca Arena, praticamente eles acham que só existe tatu, só para cavar buraco. Os profissionais aí estão todos aí, mas emprego nenhum. O mapa logístico da região, que aponta a Barca Arena como um futuro entroncamento logístico, onde vai se encontrar aqui diversos modais, se encontrará aqui a hidrovia, a ferrovia, a rodovia, aponta que da ponta do Arrozal até a Vila de Beja, essa área toda está destinada para portos. Então, são muitos portos. Além dos que já estão operando, muitos mais. Então, eles visam assim, que essa área aqui vai ser tudo porto. Para onde que nós vamos? É Tuí, Aurauriri, Tainha, Karatipioca. Caratinga, peixe de galinha, hoje não tem. O único peixe que tem hoje é a pescada, uma sardinhazinha que nem cresce e douradinha, pequenininha, que grau também não tem. Eu acho que é por causa da poluição. Foi dia 8 de abril de 2009, a bacia da Hidro Alonorte transbordou. E onde veio Pará, no rio Murucupi e no rio Pará. E matou o sol da Cártica. A gente sabe que não afetou tanto, mas na época foi uma repercussão muito grande que a gente viu. Morreu muito peixe. Hoje em dia a gente já não tem mais foto de jornal, foto mesmo normal que a gente viu. Quantidade de peixe, morreu até cachorro, pato, tudo morreu. Porque na época a minha cunhada criava pato e eles iam pro garapé. Até as sucuri morreram, para você ver a água, como é que ela ficou. Até sucuri, as sucuri morreram. Ali onde se implantou o DRS2, fica as nascentes do Rio Verde e do Rio São Francisco. É uma área de preservação ambiental, não precisa estar dito que é uma área de preservação ambiental. Pelas características do local, fica claro que é. Mas o município, que no seu plano diretor de desenvolvimento urbano anterior, apontava aquilo como uma área de preservação ambiental, hoje aponta aquela mesma área como uma área de expansão industrial. E assim dá total aval para que as empresas possam estar implantando ali o seu depósito. Nós estamos afetados aqui com a soda cáustica, com a lama vermelha, e eles estão afetados com o caulinho para lá. É aí, meus. Eles botaram uma estratégia de colocar esse tubo aí na boca do garapé, lá na pontinha. Quando é uma hora da madrugada, começa a derramar lá. Fica a água toda branca, tudinho. Eu acredito que é assim, que o peixe vai cheirando o cheiro da poluição, vai embora. Ele vai ficar perto. E aí faz uma fumaça, aí você faz uma fumaça, você vai ficar perto. É a mesma coisa o peixe. Os peixes vão embora. A água toda está poluída. Você abre a torneira aqui, sai só aquela lama. E está tudo normal. Tanto é que aqui nessa área que não podemos usar, usávamos poço. Não podemos mais usar. Usamos a água de São Francisco, mas temos que pagar por ela. Porque coloca o poço e fica só aquela água branca. Tudo poluída e o fedor. Vila do Conde acaba pelo contexto das indústrias aqui no redor. Os carreteiros acabam atraindo essa questão da prostituição. Isso até certo ponto pega mal. É um estigma que o morador, sobretudo a moradora de Vila do Conde, carrega. A carreta, até as meninas daqui, as meninas vão para lá. Porque eles pagam uns 100 reais cada uma. Para cada menina, elas vão para lá. E é muito perigoso, por causa que fica estrito. Eles botam a carreta do lado do outro e aí fica perigoso. Qual é o jeito que tem de mudar? Só a gente ir embora mesmo. A gente que vai mudar. E eles não mudam. Eles estão ganhando dinheiro daí e a gente não está. Nós que vamos embora, se mudando. Porque procurar um lugar melhor, porque vão ficar aqui na pior. Cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. A gente conseguiu chegar até Oslo, até a Noruega e tivemos uma conversa bem séria com os empresários, na verdade com os maiores acionistas da Hidro, para que o discurso lá de cima se refletisse aqui embaixo. A Hidro, lá por cima, tem padrões excelentes, como segue as leis europeias, porém aqui no Brasil, aqui em Barca Arena, não adota essa política. Se a gente não ir à luta, não for para frente mesmo, não for guerra e arte, porque a gente tem que falar desse jeito, se a gente não for para a guerra, nosso futuro vai ser... Acho que não vai nem existir um futuro. Acho que não vai nem existir um futuro. O que é isso?